Zilli, o vendedor vencedor. Sidney Zilli, seu Zilli, admirado pelos familiares, querido por aqueles que tiveram oportunidade de trocar cinco minutos de conversa, seja na negociação de um carro. O primeiro carro zero que eu comprei foi a partir de um consórcio cujas prestações estavam por restar duas e o sortudo aqui só foi premiado lá, saí de lá com o maravilhoso Corsinha, Cetã e o Zilli fez questão de facilitar a venda. Eu quero convidar para que possa conversar com vocês por alguns instantes o nosso vendedor vencedor que continuará pelo livro Vendendo Esperança, Sidney Zilli. Zilli, vamos recebê-lo com muito carinho, por favor. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Vocês não imaginam a minha alegria hoje aqui lançando o meu livro e ter a presença de vocês. Eu confesso que a emoção é muito grande. Quero agradecer a todos que fizeram parte para que essa obra ficasse pronta. Chegou o grande momento de todo mundo ter esse exemplar na mão e desfrutar dele. Tem uma música de Zé Geraldo que diz assim. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva sua história pelas suas próprias mãos. E foi isso que eu fiz. Aqui eu conto minhas experiências, minhas histórias de vida. E esse livro, na verdade, serve como uma apostila, como um manual, que a pessoa possa tirar proveito daquilo que eu escrevi. E repartir com vocês, dividir as minhas experiências. Eu vivi na agricultura até 18 anos, uma vida árdua. Fui conhecer calçado aos 8 anos de idade para fazer a primeira comunhão e ainda era emprestado. Aos 18 anos, eu vim para a cidade aprender chapeador e pintor. Então, aqui eu conto minhas histórias relacionadas à venda de carro, que é o meu trabalho até hoje. Quando nós nascemos, nós apertamos uma tecla play. Essa tecla play, ela está apertada conosco para sempre. Nós não temos tecla pause. Não existe tecla pause na nossa vida. Ela é uma continuidade. Falo muito da família. Falo da família porque ela te consola, ela te dá o apoio, ela é o teu equilíbrio. Por isso que eu sempre digo, como diz Padre Zezinho. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Falo muito da fé. Pessoa sem fé não vai a lugar nenhum. Dependente de religião, nós temos que ter muita fé. Nós temos que ter audácia, ir em frente, ir à busca. Vamos arriscar mais? Temos certeza que nós conseguimos alcançar nossos objetivos. Portanto... São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Se chorei, eu só sorri O importante é que emoções eu vivi Obrigado! Esse cara sou eu Eu vou pedir a ele que tome assento em seguida Senta ali, por favor Aqui é fora do script agora O script marcaria o encerramento E naturalmente os autógrafos e o coquetel Mas a família também quer fazer uso da palavra E os irmãos, e são muitos Elegeram o querido Etevaldo Por favor, Etevaldo Tenha bondade Boa noite a todos Todos cumprimentados Parabéns ao nosso irmão Um escritor filósofo Disse uma coisa muito importante O homem é completo Quando cria filhos Planta árvores E escreve livros O Sidney escreveu o seu livro Consideremos um homem completo Ser humano Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade O teu sorriso iluminado que me faz tão bem O teu astrofa acima já é marca registrada Esse teu jeito que não guarda a mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito Que está lotado e tão importante de amigos Você tem sempre uma palavra de consolo Ficar sem jeito se deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com o seu povo Fecha conquista, sem ler esse documento Na correria você sempre encontra tempo De demonstrar o que é ser gente de verdade Eu tô compartilhando aqui nesse livro As minhas experiências Pessoa que quiser saber sobre vendas Que é o maior foco Porque eu trabalhei muito tempo em vendas É aqui dentro que está as histórias escritas Eu tô compartilhando aqui nesse livro